Senhor presidente, vereador Renato Pulpo, senhores vereadores, vereadoras, munícipes, imprensa, eu quero iniciar aqui convidando os senhores vereadores para a reunião do parlamento que vai acontecer esta semana, no dia 28, última sexta-feira do mês, às 15 horas, e nós temos, vereador Renato, a confirmação importante de dois presidentes de parlamentos, de parlamentos que já estão atuando há um bom tempo, o caso aqui é Campinas e Ribeirão Preto. Importante ouvir as experiências de quem já está há um bom tempo também atuando no parlamento, mas atuando também em cidades que têm a região metropolitana já há algum tempo estabelecidas, no caso de Campinas e Ribeirão Preto. Agradecer já antecipadamente os vereadores José Carlos e Maurício Gasparini, respectivamente, de Campinas e Ribeirão Preto. e temos a participação, está programada, a participação do ex-deputado Aldo Rebello. Quem conhece, sabe um pouquinho da história do deputado, vai fazer uma análise de conjuntura política e os desafios para a região metropolitana. Pode dizer que o parlamento, ele vai receber todos aqueles, em especial possíveis candidatos à presidência, que quiserem, virem conversar com o parlamento, virem conversar com os vereadores aqui, não só de Ribeirão Preto, mas da região. Acho que, independente, neste momento a gente pode ouvir todos com tranquilidade. Eu quero também saudar a nossa diocese, que está completando hoje 93 anos. desejar, em especial, ao Monsenhor Antônio Vilar, que assume, vai assumir oficialmente dia 19 de março a nossa diocese, sucesso ao Monsenhor, sucesso no sentido de que ele possa fazer aí um bom mandato, um mandato que não tem tempo estabelecido, mas que ele possa, a gente recebe ele de braços abertos, a comunidade católica, certamente a cidade. Hoje tem um requerimento, acho que do vereador Paulera, fazendo essa saudação, a moção, não sei exatamente, mas é isso. A cidade recebe Monsenhor Antônio de braços abertos. Eu quero aqui também dar as boas-vindas aí, dizendo a minha alegria de ver o professor Bolsoni frente à Prefeitura de Rio Preto. Acho que, simbolicamente, ele estar duas semanas aí frente à Prefeitura é uma alegria de uma pessoa que tem uma caminhada exemplar. A gente pode até discordar, alguém pode até discordar de alguma medida, mas é uma pessoa que ama Rio Preto, uma pessoa que, eu falo assim, eu acho que não temos ninguém que não goste do professor. Então, professor, parabéns por esse momento seu e que você seja feliz aí frente a esse momento, a esta importante posição. E eu vou deixar um pouco para a tarde, porque o assunto é um pouco mais extenso, mas eu vou começar falando dele agora. Em relação à vinda do doutor Aldenis, realmente, ontem aqui na casa, por convite aqui da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Combate à Covid, da Comissão de Saúde, quero aqui ressaltar a participação do vereador Peixão nesse processo também, a mesa diretora. Acho que foi importantíssimo, viu, secretário, vir aqui ontem e fazer esclarecimentos à população. E a Câmara, nós já falamos aqui, os vereadores todos têm recebido reclamações no dia a dia, problemas que têm acontecido nas UBSs, nas UPAs em especial, no centro respiratório. E a nossa função também, questionar, cobrar o Poder Executivo em relação ao que pode ser feito. A gente sabe que tem um grande número de casos, houve uma explosão e tudo mais, mas nós sabemos também que isso estava previsto. Então, eu não gosto de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, maior respeito pelo doutor Aldenis, mas nós temos que cobrar também que as ações sejam de forma excepcional, porque a população está sofrendo muito e eu falo disso à tarde para não ocupar o tempo de quem vai usar a tribuna aqui daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado.